E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo de COD Modern Warfare, pessoal. Sim, estamos neste exato momento jogando aqui uma partidinha. Joguei um pouquinho, já peguei mais ou menos como é que funciona, mas eu não jogava desde o campeonato, né? Então, não é minha especialidade e tudo mais, né, pessoal? Bom, galera, no lugar de trazer 100% de conteúdo em vídeo hoje, eu vou fazer um trabalho duplo, molecada. Assim, como assim um trabalho duplo? É uma coisa que vocês nunca viram nesse YouTube, moleque. É o seguinte, eu tô jogando aqui o que eu falo, tá? Então é possível que eu perca a concentração e morra muito. Pessoal, é o seguinte, além dos vídeos que vão sair aqui durante todo o dia de algumas partidas aleatórias, testando armas, mapas e tudo mais, o player já vou morrer de novo, filho da puta, velho. Mano, eu tava jogando mó bem até eu começar a gravar, é uma coisa de louco, tio, é uma coisa de louco. Pessoal, então, em paralelo com os vídeos, galera, eu vou passar a tarde inteira fazendo live stream, pessoal. Sim, lá no hitbox.tv barra opatife, vocês vão ver live stream o dia inteiro. Então, quando esse vídeo for pro ar, já é pra live stream, tá rolando, tá? Então, cola lá no hitbox.tv barra opatife e não perde eu morrendo ao vivo, beleza? Porque, galera, vídeo é foda, né? Bom, ah, Patife, eu não vou ter como assistir a live, eu tô no trabalho, na escola, sei lá, velho. Mesmo assim, eu vou ficar gravando e lançando alguns vídeos, algumas partidas aleatórias no meio da live e tal. Então vão ter os melhores momentos da live. Hoje em dia é o especial COD. As séries, todas as séries voltam ao normal amanhã, tá? Mas hoje eu tô realmente com muita vontade de jogar esse COD de novo, principalmente porque eu não jogo desde a BGS. Então, eu estou... Nossa Senhora, que lixo. Então eu tô... Eu tô maluco pra jogar, maluco, sério mesmo. Então, não deixem de assistir twitch.tv... Ah, não, 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 no twitch.tv já era. Agora é hitbox.tv barra opatife, o link tá aí na descrição. Pra quem não sabe, eu não tava mais conseguindo fazer live no Twitch. Então agora as lives estão acontecendo lá no hitbox. É uma ferramenta muito melhor. Eu fiz uma live de teste ontem e a bagaça ficou insana, jovens, insana. Bom, vamos continuar aqui, deixa eu colocar um steam packzinho. Opa, tem inimiga ali. Eu tô com a classe padrão já feita pelo COD, tá? Porque eu ainda não liberei a maioria das coisas que eu gosto de usar. Ô, perrei a bomba. Vou encegar. Cheguei eu mesmo. Ah, caralho, velho, eu não mato ninguém nessa bodega. Como eu sou ruim, meu Deus do céu. Vamos fazer aqui mais uma corridinha. Ó, tem um cara ali, ó. Opa, alguém jogou bomba nele, mas ele não morreu, velho. Caraca, eu tô muito ruim, velho. Meu Deus do céu. Nossa Senhora, tem cara pra caramba ali, ó. Beleza, matamos esse aqui, ô. Ai, filha da puta, tive que camperar, né, moleque? Pra o bagulho não ficar muito feio, velho. Beleza, vamos novamente por aqui. Eu ainda estou me readaptando, né? Tô jogando no PC, com o controle de Xbox One e tal. Eu recebi a minha versão já de Play 4, mas ela não terminou o download. Mas eu vou jogar, então, em ambos as plataformas, né? No Play 4 e no PC. Opa, consegui matar o melhor time dos caras, moleque. Calma aí. Vamos já ficar aqui, camperandinho. Pátio, plástico, 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 não matei. Caralho, garoto. Eu sou o melhor do time. Não, tá, que susto, rapaz. Aí tá, porra, eu sou o pior do meu time. Aliás, eu devo ser o pior do mapa, jovens. Vamos lá, deixa eu dar um steam packzinho atrás desse viado aqui. Ih, fugiu. Caralho, é sempre assim, mano. Eu nunca pego os caras. Beleza, matei, rapaz. Caralho, só ganhando medalha de coming back, né, velho. É muito ruim. O cara que ganha muita medalha de come back é porque morre muito, né, rapaz. Caralho, mano. Ganhou uma porrada de medalha ali. Eu acho que tá com XP dobrada, né, então tá todo mundo ganhando experiência pra cacete nessa bodega, molecado. O bagulho tá insano. Caralho, dei a volta por aqui, passamos por cima. Olha o cara ali, tem um cara ali, tem outro aqui, velho. Opa, muito bom, garoto. Beleza. Agora aqui. Uou, bitches. Matei. Caralho, precisei gastar o pente inteiro no cara. Todo mundo tá jogando de AK-12. Eu tô jogando com essa arminha aqui, que foi a que eu usei no campeonato. Então é a arma que eu tô mais adaptado, digamos assim, velho. Ô, rapaz. Caralho, dois caras aqui, eu não matei nenhum, velho. Os dois de costas pra mim. Deixa eu usar o steampack nesse aqui. Caraca, o maluco é muito rápido, malandro. Tem que ficar muito ligeiro. A movimentação tá muito frenética nesse jogo, velho. Opa. Beleza. Ai, ai, consegui. Matei aquele ali. Opa, matei mais aquele ali. Beleza. Ô, melhorei um pouquinho. Vai, 9 barra 9. A meta é não ficar negativo sempre, né, molecada. Não importa ser o melhor, não importa ganhar. Não, ganhar também. Meu time tem que ganhar. É sempre uma boa intenção também na bagaça aqui, né. Essa aqui foi uma classe que eu usei bastante no campeonato da BGS, tá. Era uma classe já feita. Eu só melhorava ela um pouquinho, porque lá já tinha tudo liberado. Aqui não tem. Então, eu só... Opa, o cara vai me esperar aqui por aqui. Sabia, rapaz. Eu acho que sou besta agora. Beleza, meu amigo matou o outro ali. Tranquilo. Caralho, a galera já tá jogando Care Package. O ruim dessa classe aqui é que ela não tem os mobinhos, né. As pontuaçõezinhas lá, né. Tchau, você também. Tá, deixa eu dar uma gatinha aqui pra recargar. Agora aqui, ó. Opa, matei mais um. Beleza. Ó, agora melhorei, rapaz. O que que é isso? Morri muito, né. Fidei muito os caras. Aqui não é mob, então não tem importância fidar. Mas eu entreguei muita paçoca aqui na bagaça, moleque. Beleza, pessoal. E é assim que terminamos a primeira partida de COD. Mas pra dizer que é um aviso que vai ter live hoje a partir desse vídeo. Até o dia inteiro aí, provavelmente. Live de COD lá no hitbox.tv barral Patife. Então não percam. Espero vocês lá. Muito obrigado por terem assistido. Um abraço do Patife. Até a próxima e valeu.